Vale a medalha de ouro e a vaga na França! Aí você vai vendo Rio de Janeiro e São Paulo, um clássico importante do Sudeste, é o Judô Escolar do Brasil. E o estudante atleta de São Paulo já agarrou ali no Carioca. O Carioca vai se segurando como pode. A luta passa a ser dramática pra ele, tá valendo tudo isso! O Oliveira conquista a vaga na ginásia de... Inacreditável o que fez o Guilherme Oliveira! Ele vai representar a nossa nação lá na França. Muito feliz, treinei muito, preparei muito e quando a gente tenta, confia e vai, dá certo! A grande final, essa foi a ordem, essa é a principal course. Guilherme Oliveira, do Brasil, vai se enfrentando em white. Of course, contra Jaleine Noortai, do Brasil. Está em blue. A primeira vez, contra Oliveira. For a final gold medal on offer in this afternoon's fair. Medical requirements. Could well be a medical time out here. We're doing about. And that could be, and must be, and indeed it was. And that is, and I'm trying to get on for... Do Oliveira, do Brasil. Who will secure the final gold medal of the day. For confirmation and clarification, but he feels he's done enough. In the Junior Man 66 kilogram category. More time will make do with that. More time will make do with that.